E aí galera, tá começando mais um programa DETA na Moral, todo sábado 6h30 da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília Com vários reprises durante a semana, TV Santa Cecília agora 24 horas por dia Um abraço a toda a equipe da TV Santa Cecília Aproveitando que você tá aí zapeando no Facebook, dá uma curtida na nossa página DETA, programa DETA na Moral Tem também o programa My House Online TV e também o BOL TV Aproveita e curte as três páginas aí que tá aqui no rodapé Não sai daí, rola abertura e vou dizer pra você o que eu estou fazendo aqui no Cadillac Café Voltamos com o programa DETA na Moral, primeiro bloco Olha, de todos os parceiros que eu tenho, a Halliday é o que mais me gera conteúdo Porque a gente sempre fala isso nas entrevistas, é família E por isso tem dia das mães, dia dos pais, festa junina, festa, não é? Mó legal, cara! Exatamente, bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente num evento nosso A gente tem por hábito fazer festa, comemorar, fazer essa integração do cliente com a loja Eu que vim do mundo do automóvel, aprendi isso na Harley Então hoje nós estamos comemorando o terceiro ano do ROG Que é o grupo de clientes que fazem parte do nosso dia a dia Chama Harley Owners Group, é a tradução, né? Proprietário de Harley Davidson E nós temos clientes que fazem parte desse grupo E nós temos uma diretoria que são voluntários, são clientes Tem médico, tem juiz Tem eu que sou pião de obra E tem um monte de gente Que ajuda a organizar passeio, festas, eventos Então a gente está sempre comemorando alguma coisa O intuito é concraternizar, juntar, virar família E invariavelmente você acabou fazendo um negócio, vendendo moto, vendendo acessório Aliás, na última gravação, põe imagens, eu adorei aquela abertura A gente com o chapéuzinho na computação gráfica E o Ricardo E eu dei uma sugestão, não sei se foi nessa matéria De a gente fazer um passeio até a Marina Supimar Vai sair esse almoço lá ou não? Vamos A gente tem uma programação Está gravado A gente tem uma programação que é trimestral Nós costumamos soltar sempre no começo do mês do trimestre E agora nós temos julho, então é julho, agosto e setembro É o próximo trimestre E vamos tentar incluir alguma coisa Aqui para ir na Marina, no Guarujá É interessante que o tempo esteja um pouco mais quente Um pouco mais gostoso Para a gente curtir o visual dos barcos, da Marina, aquela movimentação do dia a dia Que é diferente Mas não tenho a dúvida que é um roteiro interessante da gente fazer sim Vamos sair um pouquinho do mundo das motos, mas nem tanto Nós estamos gravando aqui no Cadillac Um beijo pro Elie, meu brother Ontem, dia 13, foi comemorado o dia mundial do Rock'n'Roll O que o Ricardo escuta em casa? Ah, essa trinta é rosa Olha, cara, me pega assim De surpresa E o problema da moral é sem apreacina A gente nunca prepara nada Eu vou falar um negócio para você Eu gosto de escutar Metallica, Whisky in the Jard ACDC E assim, vou falar um negócio para você Antes da Harlem, eu não tinha nem playlist de rock Marquinho, amigo meu Marcos Scannaveni, brother Falava, pô, você escutava sertanejo Hoje eu espeto o telefone na moto Boto para tocar e eu vou para a estrada Só ouvindo Rock'n'Roll E vamos falando em Rock'n'Roll's Rock O navio cruzeiro, né, cara? Vamos falar um pouquinho a respeito do cruzeiro da Harley Cara, o cruzeiro, a gente conseguiu fechar o primeiro lote rápido O segundo está do meio para o final Ó Então é assim Provavelmente, pelo volume também A gente não deve lançar o terceiro lote Mas nós não vamos parar de vender as cabines do navio Até novembro Essa é a ideia que nós falamos para a agência Nós vamos Nós negociamos o primeiro lote Negociamos o segundo lote Do terceiro em diante vai ser uma negociação Que nós vamos intermediar com o MSC Mas a gente não vai mais se comprometer com aquele volume Que nós nos comprometemos e conseguimos cumprir No primeiro e no segundo lote Mas com certeza vai ser um evento bacana O melhor evento que nós organizamos O que nós vamos participar Vai ser o Charter's Cruze Que é o nome do evento, é o título E está vindo gente de fora Gente de São Paulo, gente de Campinas Gente de Ribeirão Preto, gente de Sorocaba Nós estamos conseguindo juntar uma galera bacana E o que nos atenta no Cruzeiro O que nos chama atenção no Cruzeiro É que você consegue levar a tua família Com a esposa, teu filho, tua filha Porque na moto só cabe um No Cruzeiro nós vamos levar a galera inteira Pô Ricardo, mas nós não vamos andar de moto? Não, nós vamos curtir a nossa família Três dias dentro do navio Energia Harley Escutando o Rolls Rock Que vai ser uma noite exclusiva Só para o público Harley Vou fazer questão de passar a pinta na porta E falar Você comprou com a gente? Não comprou Então você vai escutar de fora Porque Rolls Rock é só para quem pagou Se Deus quiser o programa Amaral está lá gravando É o seguinte Vamos enxergar essa matéria Ricardo, meu editor Não, Ricardo aqui Põe o filminho do chapter aí O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley Davidson Liberdade e Rock'n'Roll em alto mar Participe do primeiro Cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil De vinte e cinco a vinte e oito de novembro No navio MSC Preciosa Show com a banda Rolls Rock Garanta já sua cabine Vagas limitadas Vendas e reservas Viva Paris Ligue três dois dois cinco sete sete meia Mais informações da Santos Harley Davidson Três dois zero dois três mil Primeiro, Chapters Cruise Liberdade e Rock'n'Roll em alto mar Se for pilotar, não beba E o Flávio, proprietário de Harley Davidson Uma coisa que a gente percebe sempre Eu vou tomar café de manhã lá na Harley Eu vou final de tarde Sempre tem uma galera É família pra caramba, né? A Harley Davidson, o bom é isso, né? Que tá todo mundo junto Todo mundo Não é só ir lá, comprar moto e ir embora Se torna um grupo tão bonito, tão gostoso E a gente interage, vai passear junto É muito bom isso A Harley Davidson é outro estilo Você já teve Harley antes da Santos Harley Davidson Ou a Santos Harley Davidson te motivou? Não, eu nunca tive Harley Davidson Tive outras motos Mas quando a Harley Davidson veio pra Santos Aí eu adquiri a moto e me apaixonei E é um barato que eu às vezes fico na janela de casa Raramente passava uma Harley Tive uns anos pra cá Passa várias motos E às vezes no trânsito, indo trabalhar Eu cruzo o cara usando uma Harley no dia a dia Sim, a gente tá sempre programando passeios Então toda semana Às vezes duas vezes por semana a gente faz passeios É muito bom A gente não para A gente tá no sangue Foi contaminado, né? Foi contaminado Você também já fez parte no mundo náutico, né? Já, já fiz também Já naveguei muito Mas é outra doença, né? É outra doença Já, agora eu tô na Harley Não quer mais saber de barco agora? Não, não, barco não Já enjoei Mas ainda continuo gostando, né? Se eu te convidar, tu vai com a gente Boa, com certeza Com certeza Olha, eu tô programando um almoço com o Ricardo E a gente até a Marina Supimara almoçou lá Até pra essa galera que vem de fora Né? Que hoje vem gente de Sorocaba Pessoal do interior Eu imagino que pra eles Pra nós já é um lugar lindo Uma Marina cheia de barco É um cenário Imagina pra esses caras, né? Ah, vamos adorar É? Vamos se apaixonar Olha, Ricardo Mais um que deu a volta Na moral Bom, falar em Rogue Harley Aí vai falar de sorvete Aí não dá, né? O tanaco é o tesoureiro Manda no dinheiro do Rogue Eu tomo conta da grana do time, né? Não derrete igual sorvete? Não, não derrete O dinheiro lá rende O sorvete pode derreter O dinheiro do Rogue, não Ano passado nós tivemos um inverno atípico Foram nove meses de frio Esse ano parece que voltamos ao normal Foi É, o ano passado Além do frio Choveu demais, né? E quando chove Pra nós no litoral O turista não desce Isso tem um impacto muito grande Do sorvete, né? Então esse ano tá legal Junho foi bacana Julho tá bem bacana Tá quente Hoje calor E tá perfumando bem A venda de sorvete aqui no litoral E a Harley Davidson Quando é que você começou? Porque eu tava perguntando pro pessoal aqui Antigamente era difícil você ver uma Harley na rua Depois que veio a Santos Harley Davidson Pô, eu vejo Harley na rua direto Você é assim também Ou você já tinha Harley antes? Eu já tinha Harley antes da Santos Mas aqui na Santos Harley Davidson Eu já comprei cinco Harley com o Ricardo, né? Cinco, seis meses? Tá vendendo bem sorvete A esposa tem Harley Ficou apaixonada por esse mundo da Harley Eu sempre tive moto Mas ela nunca se interessou muito A partir do momento que eu comprei a primeira Harley Aí ela se encantou Anda com a gente nos passeios Ela sempre pilota uma Fatboy Uma moto grande, pesada Pesada? Eu piloto uma Ultra Então é uma paixão mesmo É uma paixão Pra vocês terem ideia como a Harley chegou chegando Cara, é família Tem festa Dia das Mães, Dia dos Pais Feça Jolina Sempre, é uma grande família A gente sempre tem um evento com a Santos HD Com o Rog E a gente forma amigos É bem bacana fazer parte disso E nós, na moral, temos a honra de ter a Harley Davidson Desde que inaugurou Como parceria aqui do programa Um beijo pro Ricardo Pro Paulo, da Jeep Enfim Família Harley, na moral, sempre junto Vamos ver a festa aí Ah, você quer a câmera? Aqui, aqui, aqui Já foi na posição, mentira É lógico Olha aí, erros de gravação Que não são erros de gravação Hoje são acertos Voltamos com o programa dentro na moral Primeiro bloco Olha, 3, 2, 1 Bom, pro programa na moral continua aqui não Cadillac Baita festa do Rog E o... Esqueci 3, 2, 1 Olha, Ricardo Mais um que deu uma volta Ah, na moral